Música 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 Móbiascorpus é uma ferramenta importantíssima que está à disposição da cidadania para combater arbítrio de toda espécie de todo gênero e isso é importante não apenas no campo do processo penal, mas é importante também no campo da democracia o estado de direito e ao reafirmar o estado de direito está se falando na afirmação da própria democracia de maneira geral as faculdades dão o básico mesmo se a gente pegar faculdades de ponta como a São Francisco a PUC de São Paulo o Mackenzie para citar algumas escolas essas escolas dão o básico vai caber a esse profissional recém formado que vai estudar para o exame da UAB que evidentemente eu estou supondo que ele já tenha feito um estágio na vida dele para a área que ele quer se vocacionar ou para a área que ele esteja vocacionado para a área que ele quer se dirigir que ele tenha feito um estágio e no curso desse estágio ele vai então se apetrechar ele vai complementar aquele aprendizado da escola e poder atuar profissionalmente de uma forma melhor e mais eficaz agora é importante a gente lembrar eu tenho 40 anos de profissão e eu continuo achando que eu tenho que aprender muita coisa espero morrer assim porque a hora que eu achar que eu já sei é porque está na hora de jogar o boné para fora e pedir aposentadoria eu acho que sempre nós estamos aprendendo sempre nós estamos nos aprimorando é uma ferramenta essencial é uma ferramenta primordial não só para o advogado para a cidadania mas é uma ferramenta como dizia Raimundo Faoro que permite o próprio judiciário corrigir os seus erros e afastar as arbitrariedades nos últimos anos ainda na outra gestão nós procuramos mesmo diante da pandemia realizar vários eventos que trouxessem excelência para a OAB Santos que dentro de todas as subseções do Estado é sim uma das mais relevantes de maior longitividade e importância também no evento de hoje nós trouxemos o doutor Alberto Zacarias Toron que é um dos maiores advogados criminalistas do país professor doutor pela USP e que vai trazer hoje nesta noite maior excelência a todos os profissionais que atuam e também aqueles que não atuam porque falar de habeas corpus é falar de garantia é falar da constituição hoje nós estamos realizando uma palestra muito importante aqui para os advogados militantes na área penal principalmente com o doutor Alberto Zacarias Toron advogado militante há mais de 40 anos aí no mercado homem com conhecimento extremo e que com certeza vai trazer muitas informações importantes para os alunos para os formandos para os advogados e todos que militam nessa área é um orgulho muito grande estar participando e espero que todos possam aproveitar e absorver o máximo possível de conteúdo hoje aqui na palestra tchau tchau